Fala pessoal, beleza, bom dia, boa tarde, boa noite Estou trazendo aqui um tutorial Referente a como você criar uma música Usando inteligência artificial Usando algumas páginas da web E alguns prompts de IA E aqui eu vou usar o GPT-4, o Sumo Que é o que cria a música E um texto aqui que eu vou usar para prompt Para criar um prompt para poder fazer a música em si Esse texto foi uma colega minha que passou Tipo assim, um texto motivacional, de reflexão, coisas desse tipo Eu vou pegar ele, ele está aqui em um bloco de notas E vou jogar no GPT e pedir para ele dar uma otimizada Ou colocar no formato de música, alguma coisa desse tipo E depois eu passo para o Sumo Aí quando eu estiver no Sumo eu faço uma explicação melhor E, olha galera, eu gosto tanto desse conteúdo Aí dá um like aí, vamos fortalecer aí Compartilhar também, beleza? Vou para o bloco de notas aqui Esse texto aqui Aí tem um Acho que mais ainda É um texto, né? Aqueles textos que eles colocam Que você vai entrar aí no Facebook Qualquer outro lugar Enfim Eu vou selecionar todo ele aqui com Ctrl A Aí eu vou lá no GPT Já está aberta também a página aqui Eu estou usando a versão Omni Que é a nova versão aí, GPT 4 Já está aqui na janela de prompt Eu vou botar aqui um prompt aqui Eu vou colocar C, R, R, M, A, M Música Com base No Texto Abaixo É Eu acho que... É, eu poderia colocar mais coisas aqui Incrementar esse prompt Mas a princípio eu vou fazer só assim É só uma demonstração aqui mesmo Aí eu vou botar um dois pontos aqui Opa Opa Eu estou pensando Que eu estou usando o computador pessoal Dois pontos Na verdade o teclado de computador de mesa Aí eu vou quebrar a linha aqui Criar uma música com base no texto abaixo Dois pontos Em branco E vou colar o texto aqui abaixo E dar um enter Para ele começar a criar Fora de botão Recolhido Submenu Botão Há um círculo Livre para ser Vírgula Quem eu sou de verdade Vírgula Usar eu venho com sabedora Aspas Abre parênteses O que não me cansa Vírgula O que não me... Uma coisa boa nesse GPT 4 É que ele é bem rápido para criar O que não alerta somente O que me faz bem Eu me respeito Abre parênteses Título nível 3 Amor próprio E cautela Gráfico chat GPT Título nível 3 Amor próprio E ao gráfico chat Sabedoria Na maioria próprio E cautela Alma em paz E para sempre De quem você é Ponto Respeitam os desagradar Que as descuração Virem embutidas Em superficialidade Indiferença Bem vírgula O negócio é falar Minoria de gente É o erro Que muito adianta Você abrigo ao ego Deixamos de ser Devidos Aspas Sim Que não me ferir E por eu me respeitar Criar uma música Com base no texto Abaixo Dois pontos Ó começa daqui né Tá aqui o meu pronto Eu me respeito Cinco pontos E por eu me respeitar Aprendi a querer do meu lado Somente o que me faz bem Vírgula O que não me suga Vírgula O que não me ferir Vírgula O que não me cansa Vírgula E o que não me desequilibra Ponto Aprendi também Que o aspas Não aspas E o aspas Sim aspas Vírgula Faz parte Devidos Deixamos de ser Abrigo ao ego Adianta Você quer o erro Que muito minoria De gente O negócio é bem Vírgula Que o que não me agrada Indiferença Superficialidade Embutidas em falsas gentilezas Ponto E te aconselho Vírgula Quando a coisa Aperta Vírgula Sufo Coração Música Que aí eu acho Que ele vai Deixa eu ver O que ele vai fazer Fora de botão Recolhido O que não me cansa Vírgula O que não me círculo O que não me suga Somente O que me faz Eu me respeito Abre parênteses Verso 1 Fecha parênteses Agora sim Ele botou com os versos Aqui O nome da música Amor próprio E cautela Que coisa doida Abre parênteses Verso 1 Fecha parênteses Aí aqui com os versos Eu vou se relacionar De forma normal Aqui Abre parênteses E vou E vou Esse abre parênteses E fecha parênteses Ele De certa forma Ele mostra isso aqui Como se fosse um comentário Ele não vai entrar na música Abre parênteses Verso 1 Fecha parênteses Selecionado Eu me respeito somente O que não me suga Abre parênteses Refrão Fecha parênteses Aspas Não ascusar E venho livre Para amor próprio Abre parênteses Verso 2 Fecha as vezes Pra agradar Mas isso não é hora De mudar Abre parênteses Refrão Fecha parênteses Aspas Não aspas Aspas Usar Aí tem todas as etapas aqui De uma música normal mesmo Não vou criar cheias De favor sair Fora vírgula Do que não me faz bem Selecionar Amigos de interesse Abre parênteses Alguns vão dizer Mas o que me dicam Leveza Te chamo de amor Abre parênteses Aspas Não aspas Usar E venho livre Para ser amor próprio Abre parênteses Final fecha parênteses Selecionado E o final Aí eu vou Espaço desselecionado Eu selecionei de forma não Eu sei que tem outras formas De selecionar aqui e tal Mas eu selecionei mesmo aqui Com Segurando No insert E seta para baixo Vou copiar isso aqui Agora a gente vai lá Para onde vai fazer a mágica Que é o suno Suno? Não, suno na verdade Aqui Aqui eu estou na home dele Aí aqui tem algumas opções Tem create Tem a home Aqui é a biblioteca Explore beta Vamos aqui em explore beta Aí aqui você dá um enter Aí você dá um control end Para ir para o final da página Quando chegar no final da página Você vai subindo aqui Aí tem esse suno button Aqui né E aqui Assim Se você nunca tiver logado aqui Quando você entrar nessa página Eu vou deixar os links aí Na descrição Ele vai pedir para você entrar Você pode entrar com qualquer rede social Tem algumas redes sociais aqui Eu estou entrando com o google Eu acho que é até melhor O google para entrar aqui Mais prático Aí aqui eu vou dar um enter Botão Botão Suno Botão E aí Navegação Marco visitado Link gráfico Suno logo Visitado Link home Visitado Link Aqui eu já tenho a conta E já estava logado nela Mas é bem tranquilo também Entrar por uma rede social Visitado Link Create Link Libra Visitado Link Explore Beta Aí aqui tem todas aquelas opções Só que vai ter uma opção Olha eu tenho 30 créditos Ou seja Na verdade a gente tem 50 créditos por dia Ele ainda não rodou Vou aumentar de novo para 50 Todo dia a gente pode fazer Sei lá Cinco músicas mais ou menos Na versão aqui Gratuita Aí esse custom aqui Esse custom você tem que marcar Ele está Tem embaixo aqui o custom Aí marca E vai para o campo de edição Aí vai aparecer Você deu um E aqui Eu vou navegar um pouquinho mais rápido Aqui ele está pedindo a descrição da música e tal Aqui você poderia escrever direto Mas eu prefiro fazer pelo Copilot Copilot não Eu estou misturando pelo GPT Porque lá ele deixa bem mais arrumadinho Ali a música Ali com os versos Enfim o refrão E etc Eu vou colar aqui Amor próprio e cautela Minha paz afinal Alivia a dor Amor próprio e cautela Minha paz afinal Alivia a dor Me faz ser leal Amor próprio e cautela Minha paz afinal Wix Eu não sei o que significa Mas enfim Vamos lá Ele vai gerar aqui Ele está mandando aguardar Aguardar alguns segundos Ele está gerando ali Ele está gerando na verdade O template da música Para ser bem mais prático Aí aqui embaixo Você pode selecionar o tipo de instrumento que você quer Eu tenho um campo de pesquisa Que você pode usar aqui também Para poder selecionar Sei lá Forró Funk Qualquer outra coisa Mas eu vou selecionar um aleatório aqui É o estilo de música No caso aqui Clicável Enter Style of music Edição Utilinha Fora de edição Botão Oxtral Botão Chil Botão Cidilique Botão Agressivo Botão Bila Cholique Eu vou botar um negócio bem melancólico Tipo Botão Bula De Bas É Vamos botar esse aqui Botão Agressivo O Agressivo Botão Cidilique Botão Chil Botão Botão Agressivo Ele me só sugeriu coisa chata Botão Bila Cholique Botão Bula Bula B Botão Bula 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 Vem Vou botar um jazz aqui Vamos ver como é que fica 4 Bula Cidilique Clicável Enter Atitual Edição Enter Atitual Edição Amor Próprio Amor Próprio Amor Próprio P R O Acento A B R O Próprio Amor, erro ortográfico pro próprio Fora do erro, espaço Escrevi errado aqui Escrevi o erro, esqueci do O O, fora do erro pro próprio Espaço, erro ortográfico P, R, O, P, R O, acento agudo Não, eu vou ter uma coisa aqui R, fora do erro pro próprio Espaço, erro ortográfico P, R, O, P O, acento agudo P, R O, fora do erro em branco O, R, P, O, sem P O, R, P, espaço Espaço, P, R O, acento agudo P R, R, P, O, R, P Espaço, espaço, P R, O, sem P E, O, próprio, amor, próprio Beleza, agora tá certo Botão create Aí, embaixo tem um botão create Botão indisponível Create Tabela com vinte duas linhas E uma coluna vinte dois Aqui já tem uma porrada de música Que eu criei Mas eu vou ver essa daqui Fora de tabela Botão create Vai dar um T pra ir pra tabela Vinte dois clips Tabela com vinte duas Clicável ali Clic, 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 clic Clic, 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 clic Borda da tabela Botão clicável E vem, e vem Dois pontos E vem, e vem Grafico, som, imagem, botão Flylink, amor próprio V 3.5 Clicável, link, jaz Botão, link, botão Deslique, botão para entrar a música para navegar na tabela a gente é você se curar alt contra o alt setas vou para a esquerda para a direita enfim que aí ele vai por exemplo se eu ia fazer aqui é uma tabela mesmo de verdade ela não tem colo ela não tem linhas né as linhas estão mas aí é só ir aqui dando certo para baixo aqui tem um play por exemplo vou dar o play aqui ó eu me respeito aprendi a escolher somente o que me faz bem o que me faz crescer o que não me suga o que não me fere o que não me cansa o que não me diz aí galera fica legal não e sim fazem parte de mim usá-los com sabedoria deixa meu coração assim livre para ser quem sou de verdade amor próprio e cautela minha felicidade às vezes por medo e é isso gente é assim é coisa de doido né só as entidades especiais fazem criou uma música aqui do zero com texto aleatório e é assim é tem que aprender trabalhar com essas coisinhas aqui porque em todos os escopos de trabalho a gente já tá trabalhando com isso e aí você para baixar esse 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 som aqui essa música nesse áudio aqui botão clicável gráfico som de imagem botão botão play botão link amor próprio botão ver 3.5 botão clicável link já botão botão link botão botão desligue botão botão sai botão botão esse botão more more options aqui no final você dá um tem algumas outras opções ali de reusar o prompt etc aí tem um áudio que 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 tá acontecendo um aqui que que aconteceu fora de menu e tem de menu sub menu do lado de menu e tem de menu indisponível lá de ponto 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 áudio tá carregando e tem de menu indisponível lá de ponto 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 vídeo fora de menu e tem de menu sub menu de porte menu e tem de menu indisponível lá de ponto e tem de menu indisponível lá de mas é basicamente isso aqui gente quando vocês chegarem aqui aquela opção ele vai estar disponível tá dando load ele tá carregando o arquivo para poder ser baixado ou seja não pode ser e de regra já tá disponível não sei por que que essa vez tá sim e tem de menu public e tem de menu link ou item de menu sub menu sai tem de menu sub menu do lado de menu item de menu audio fora de menu item de menu sub menu do lado de menu item de menu audio agora sim acho que já tá disponível deixa eu ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí aprendi a escolher somente o que me faz bem o que me faz e aí e aí Os links eu vou deixar na descrição aí do Suno e do GPT, acho que todo mundo tem, enfim. E é isso, basicamente isso. Beleza, fui!